Vou fazer um teste rapidinho. Alexa, tocar gemidão do zap. A minha tocou. Tocou? A mulher de vocês, eu espero que esteja aí perto, porque agora é a hora dela. Inclusive, se a sua mulher não estiver aí, chame ela para acompanhar essa live agora. Ó, Juliano Cruel, DSI Azul. Aproveita que você vai chamar a sua mulher agora, tá, para assistir a live, para você se consagrar. Eu vou te ajudar. Alexa, tocar evidências. Chat, ó, vamos lá. Vamos lá. Agora, agora, é a hora de você ganhar a sua esposa, beleza? Sabe aquela que você só dá uma por mês? O tio vai garantir a segunda agora. Beleza? O tio vai te garantir a sua vinda aqui amanhã. É a hora do presentinho da mamãe. Kit. É o dia aí que eu vou comprar agora. Natura Ecos. É hidratante mais óleo de colônia. Quem que começou esses preços aqui, 149, não lembro? Quem foi o filho da puta? A redonda. A redonda. A redonda. 150 reais. O que foi? Olha lá o cheiro, a pragança. Ó, é o kit, hein, chat? Pitanga. Aí, ó, foi primeiro. A redonda aqui. Boa, Israel. Israel, beleza. Segundo kit. Esse é a Natura. Óleo, serve. Óleo, serve. Sem conto. Sem real. Alex, evangelista. Próximo. Ô, mano, isso aqui não é pra mãe, não, caralho. Sério que é pra mãe isso aqui? Tem mais, né? Pô, tem mais essa porra aqui. Kit Kayak. Colônia mais hidratante. 1,55. Esquece esses preços aqui. Isso aqui não é meu, não. Tô ganhando 10 centavos aqui. É. 1,55. Mano, olha o tamanho desse tubão de Kayak aqui, irmão. É lançamento desse Kayak feminino? É lançamento desse Kayak feminino? Eu tenho, já. Próximo kit aqui. Caralho, mano. Kit todo de algodão. Colônia sabonete hidratante. Sem zão. Ó. Nice. Cê é louco. Boa, Alex. Boa. Alex, evangelista. A Tineg perguntou se tem o kit todo dia madeira. Kit Ecos Maracujá. Cê é mal, hein? Ecos Maracujá. 105 reais. Hidratante Colônia. Pô, essa Colônia é da hora. Colônia não, esse bagulho aqui, esse creminho aqui. Cê é louco. Cara, esses 5 reais. Coloca 120. Pera, o cara foi maroto aqui. O Diego. Dá pra fazer um bundle com o creme e lubrificante da Natura mais o vibrador do 64? Que bom. Maracujá. Nome e sobrenome, Andy. Acabou o Rumble. Acabou o Rumble. Acabou o Rumble. A gente tá ajudando uma amiga do Shira, que foi madrinha de casamento dele aqui. Cara, ela comprou uma fortuna que ela revende essas coisas. O Dia das Mães é domingo e ela não tinha vendido nada. Ela fez até empréstimo pra comprar as coisas esperando as vendas do Dia das Mães. E ela não conseguiu. Então, a gente tá dando uma força aqui, tá bom? Biografia. Colônia e sabonete. 110 conto. Boa, Alessandro. Putz, amor. Tiozão mandou errado. Veio um game. Ó. Deixa de ser vacilão, mano. Você leva ela pra jantar. Quando chegar o videogame... Você não fala pra ela que você comprou. Quando chegar o videogame, vai chegar aquela caixona, certo? Chegou a caixona, você começa a desovar e fala... Ô, mozão. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Pau. Já era. Segunda do mês tá garantida. De nada, tiozão. Isso é foda. Vai buscar o que aí na manhã? Que louco. Vem buscar, né? É, vem buscar. O Alex Evangelista, só com esses três aí, já garantiu a terceira, irmão. Kit Macadamia. Colônia mais sabonete. 130. Esse cara tá comprando tudo, tá ligando o meu Alex. Esse aqui é pra você fazer aquela massaginha na patroa, ó. Macadamia, mano. Pô, confia no tio nesse bagulho aqui, ó. Tio manja dos rolês, mano. Macadamia. Esse aqui é de nós pecã, 105 reais. Não é sévia, é sévia. Kit Cv. 100 real. Eu já vou falar. O viado que me paga 99,90, vocês estão fodidos, viu? Já vou avisando. Tô ganhando 10 centavos aqui. Kit Natura Luna Radiante. Ó, de R$2,26 por R$160. R$160. Kit Revelar. R$142. Mano, agora, ó. Eu vou provar pra vocês o preço de Play 3 aqui, irmão. Natura Todo Dia Feliz, R$30. Agora aqui... Calma aí. Pô, mano. Caralho, vai vender. Pô, deixa passar um, beleza? Só pega um. Só tem dois. Maracujazinho. Quatro sabonete, R$36,00. Tanto ouvido a mulher aí. Seguinte, chat. Vou falar baixinho pra vocês entenderem. Quarta, quinta-feira. Pede um iFood antecipado, mano. Uma massinha, um bagulhinho italiano ali, que vai dar uma pesadinha no estômago, certo? Pede uma massa, mano. Confia. Uma pasta. Pede uma pasta, certo? Pede uma pasta. Não, não vai pedir uma feijuca, caralho. Mano, ela vai ficar peidando na cama arrombada. Ó, pede uma pasta. Não, não é pra deixar ela ouvir seus arrombados. Vocês são burros, eu tô ensinando vocês, caralho. Tô garantindo o rolê de vocês, vocês põem a minha polvilha, caralho. Ó, pede uma pasta, certo? Ela vai falar assim... Hum, que vontade de deitar, amor. Você fala, vai lá, certo? Aí você chega, ela vai tomar o banhinho dela. Toma um banho decente, não vai lá lavar o pau na cortina. Toma um banho também. Chate. Fala assim... Amorzinho, ó. Deita de bruxa aí, levanta o pezinho, que a gente vai começar no pezinho. Aqui, ó. Pega esse craminho aqui, ó. Mano, faz uma massaginha caprichada, certo? Sempre é isso, hein? Mano, não tem essa. Não tem essa de ela dorme. Na hora que você pegar no pezinho dela, fazer a massaginha... Ah, o pé da minha mãe é feio. Não sei que é meio viado só. Ó, olha assim, ó. Deus me livre. Ó. Pergunta do pé do patinete. Fez a massaginha, chat? Faz isso na quarta ou quinta, certo? Você já vai garantir a noitada. O tio já garantiu a sua terceira no mês, certo? Já garantiu a terceira. Na sexta, na sexta, só pede a comidinha, ela vai falar. Amor, quando o tiozão terminar, aí você cola aqui. Confia, mano. Se der errado, você troca ideia com o tio. Beleza? Tem o novo Zelda? Tem. É. Também? Porra. Não vai me dar duas pedaladas e escapar a correnha, né? Já contagem lá. O cara lá. Pra quem vai trabalhar? O cara já era. Valeu, valeu, rapaziada. Cigarrão. Valeu. Vou ver a live ali, ó. Opa! Nem termina a Branca de Neve. Duas contagens de 30 segundos e já era a Branca de Neve. Duas doações que a boca era fome. Chate, confirma. Pensa nas contas que duram um pouquinho mais. Chate, pensa assim, ó. Caralho. Era dois CDs. Era assim, ó. Era assim, ó. Você vai olhar e você vai falar assim, caralho, era dois CDs de Play 3 e ó. E o vagabundo colocou quatro contagens hoje. Imagina o maluco. Dois CDs de Play 3 e o leitor. Quatro contagens. Dois CDs de Play 3. O leitor da pifa. E o leitor pifou. Confia no creminho do tio aqui, certo? Depois de você falar de pedalar, é creminho do tio, pô? Opa. Esse aqui eu não conhecia ainda. Limão com hortelã. Não, é capim e limão. Capim e limão, 60. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois.